E se eu ser Deus não proceder Não falha um só momento Em Sua graça, Seu poder Eu tenho o meu sustento Ele é meu Rei Descansarei Em Seu amor guardado Por Ele bem firmado E se eu ser Deus não proceder Seu manto não desvia Inimitada no poder Com quem meus passos guia Meu bem-estar Eu sem pesar Confio plenamente A mão onipotente 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 A mão onipotente